Fala, galera! Felipe Adalto, Denis Brito e mais um vídeo aqui para o nosso canal do ADF Casa Imóveis. E hoje a gente vem falar de um assunto muito importante. Taxa de juros baixa, tudo favorável para a gente comprar casa própria, sair do aluguel, mas tem muita gente pensando no segundo imóvel. E aí eu quero te perguntar, Denis, já tem um imóvel financiado, já tem um imóvel no nome? Eu posso comprar o segundo imóvel? Boa pergunta, hein? Será que pode ou não pode, hein? Pode, galera! Deixa eu explicar como que você faz para conseguir o segundo imóvel, né? Qual que é a análise que os bancos fazem? Então, assim, todo mundo sabe que para você financiar o imóvel, você pode comprometer até 30% da sua renda familiar. Então, assim, se você já tem o imóvel financiado no teu nome e pretende adquirir o segundo, desde que a sua renda seja suficiente para arcar com os dois financiamentos, ou seja, tem que estar dentro dos 30%, então, se a renda for maior e, às vezes, a sua parcela do primeiro financiamento não ocupou os 30%, você ainda tem uma margem para poder negociar o segundo imóvel. Então, qualquer instituição financeira que você for fazer a aprovação desse crédito, eles vão fazer a sua análise no mercado para ver como que está, se você já comprometeu, questão de empréstimo, mesmo tendo a questão do financiamento, mas desde que a sua renda seja suficiente, você pode ter não só dois, como três, quatro, desde que a renda permite suportar o financiamento. Legal. Muitos clientes estão tomando essa decisão, colocando imóveis para alugar, criando patrimônio, mas, ó, pé no chão, vamos lá, você tem que ter as condições para aprovação e tem que ter as condições para conseguir pagar direitinho, não fazer loucuras. Então, se você gostou, dá um joinha aí, se inscreva em nosso canal e assina o sininho para receber tudo em primeira mão. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!